Olá estudantes, bem-vindos à TV Escola Jaboatão. Sou a professora Fernanda de Ciências. Estão lembrados de mim da última aula? Pois bem, hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre máquinas simples. O objetivo desta aula é que os estudantes consigam identificar e listar soluções e invenções utilizadas na realização de tarefas mecânicas cotidianas. Nessa aula nós vamos identificar soluções encontradas no nosso dia a dia com a utilização dos princípios das máquinas simples e nós vamos ver que esses princípios estão em muitos objetos que nós utilizamos. Vamos começar novamente pelo plano inclinado. Aqui nós temos mais exemplos de plano inclinado. Novamente uma rampa de acesso para cadeirantes, que é muito importante para quem utiliza esse meio para se locomover. Uma rampa para carregar um caminhão e uma rampa de skate, que também é um plano inclinado. E essas duas outras rampas que estão auxiliando esses dois homens a realizar o seu trabalho. Algum desses exemplos de plano inclinado é novidade para vocês. depois do plano inclinado, nós temos o princípio da alavanca, com o exemplo da picota. O que seria uma picota? É um nome um pouco diferente. Mas isso aí é uma estrutura usada ainda hoje no interior de Portugal para tirar água de poços, onde nós observamos a estrutura da alavanca com o ponto de apoio e a barra que vai realizar o trabalho. Lembram que nós vimos um instrumento semelhante a esse na última aula? Quem lembra? Quem lembra o nome desse instrumento? Vamos pensar aí. Outros exemplos são o alicate e o nosso braço. Observem aí essas duas figuras. Eles utilizam o princípio da alavanca para realizar trabalho. Alguém pode estar pensando assim, mas o nosso braço, ele funciona como uma alavanca? Sim! Os músculos e os ossos, juntamente com as articulações, formam alavancas que nos permitem executar atividades corriqueiras, como por exemplo, levantar objetos. Como a gente vê aí nessa figura, esse braço está levantando um peso. Você sabia que o nosso braço funciona como uma alavanca? Pois é, ele segue esse mesmo princípio dessa máquina simples. Agora, nós vamos ver uma utilização prática, mais uma utilização prática da roda com o eixo. Um bom exemplo da utilização da roda com o eixo é um carrinho de mão, onde a pressão do eixo causada pelo homem, faz ele girar a roda e gerar movimento. O homem está fazendo uma força realmente para levantar esse carrinho de mão. Mas a força necessária para movimentar esse carrinho seria bem maior se ele não tivesse as rodas, não é? Aqui nós temos exemplos de polias. Eu acho que todo mundo conhece esse aparelho de musculação. Todo mundo conhece? Vocês identificam as polias nesse aparelho? Conseguem visualizando aí, identificar essas polias? Tem algumas, não é? Graças a ela, quem faz o exercício físico consegue levantar muitos quilos. São elas, as polias, que aliviam os pesos, o que proporciona a realização do exercício. Aqui a gente tem o que? A gente tem um guindaste levantando pedras. Esse guindaste é uma máquina que também utiliza o princípio das polias. Você consegue identificar a polia nessa figura? Observem aí, vejam se vocês conseguem identificar. Agora, nós vamos observar a utilização prática do princípio do parafuso. Vamos mostrar aqui dois exemplos. Nesse primeiro exemplo, a gente tem uma mini usina hidroelétrica localizada em um parque na cidade de Curitiba, no Paraná. Onde o parafuso gira e produz energia, que é utilizada para a iluminação de todo o parque. Esse é um exemplo da utilização do princípio das máquinas simples para a produção de energia. Aqui, observando, o que vocês acham que é isso? Isso aqui é um compressor de ar do modelo parafuso. Onde as suas principais peças, essas duas peças aí do meio, são rotores. Que se deslocam um em direção ao outro. Eles giram um em direção ao outro. O que comprime o ar. Essas peças funcionam em alta velocidade. E são muito utilizadas na indústria de trabalhos mais pesados. E por último, nós temos o princípio da cunha. Ela está presente nessas duas ferramentas. A de cima, ela é a cunha de desmontar pneus. Ela é utilizada, principalmente em borracharias, para separar as peças do pneu. Por exemplo, a calota da roda. E embaixo, a gente tem uma figura de uma cunha hidráulica. Ela é utilizada para quebrar pedras. Agora, vamos dar uma olhadinha nessa figura aqui. Vejam só. A gente tem o número 1, 2, 3, 4 e 5. O número 3 não está relacionado a máquinas simples. Mas, observando aqui. Vocês conseguem identificar que máquinas simples estão sendo utilizadas? Vou dar um tempinho, segundinhos, para vocês tentarem identificar. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguiram identificar. No número 1, qual seria a máquina simples que estaria sendo utilizada nesse número 1? Seria a cunha. Ela está sendo utilizada por aquele trabalhador ali que está quebrando a pedra, certo? No número 2, a gente também tem um exemplo da utilização da cunha para a quebra de pedras. O número 3, como eu disse, não está relacionado a nenhuma máquina simples. No número 4, a gente tem que essa pedra está sendo carregada, puxada por trabalhadores. Mas, se você observar na parte de baixo, você pode... A imagem não está muito boa, mas talvez você consiga visualizar que existem troncos de árvores embaixo dessa pedra que estão funcionando como rodas. E no número 5, a gente tem a utilização do plano inclinado. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. E agora eu vou lançar o desafio desta nossa aula. Vejam só, utilizando os princípios de máquinas simples que você estudou, como você levaria este piano até o primeiro andar desta casa, sabendo que ele não passa pela porta da frente. Então, qual desses princípios que a gente utilizou, que a gente viu, você utilizaria para resolver esse problema, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima! Tchau, tchau!